Oi, amores! Olha quem voltou, gente! Anderson! Voltou pra gente! Vamos lá! Hoje, Anderson, né? Na nossa aula aí de Ciências Humanas, Anderson e Pró-Maria! Estão animados com a nossa aula? Não esqueçam de fazer o quê? Dar o nosso like aqui embaixo, comentar no nosso vídeo e se inscrever no canal da Seduc. Dá a moralzinha aí pra mim, pra Anderson, tá? Por favor, a gente precisa, né? Da interação de vocês! Vamos lá, a prova vai abrir o slide aqui pra gente começar a nossa aula. Cadê o slide? Aê! Meios de locomoção, né? Nossa temática aí da semana. Já aprendemos aqui sobre Santos Dumont, sobre a sua invenção do 14 bis, não é isso? E vamos falar aqui hoje na nossa aula de número 114, hoje dia 5 do mês 7, né? De 2021. Área de conhecimento interdisciplinar, Ciências Humanas. Pró-Maria e Anderson, né? Aqui com vocês. Meios de locomoção, já falamos aí sobre o 14 bis, né? Sobre o avião. E por essa imagem ainda pra gente conseguir imaginar, temos avião, navio, caminhão, ônibus, carro. Vamos falar sobre os meios de locomoção. E aí, Anderson, qual o meio de locomoção que você mais usa? Carro, né? Mas eu já andei bastante, eu acho que você também deve ter andado bastante de ônibus. A pé, a gente já deve ter andado, a gente andou muito aí a pé. Vamos falar aí sobre os nossos meios de locomoção e os meios de locomoção que a gente conhece, né? Anderson conhece quase praticamente todos, né? Que você viaja um bocado. Né? A pró não. É porque assim, aqui só tem gente chique, né? Ah, já andei de caminhão. Já viajei. Já viajei de caminhão. Já viajei. Bom, antigamente, Anderson, né? Os homens, eles eram nômades, né? E apenas faziam o quê? Usavam as pernas, né? Porque as pernas eram o seu meio de transporte. Eles vagavam de um lugar ao outro, buscando abrigo e alimento. Isso é ser nômade, né? Você não ter uma residência fixa em um local. Né? Você, esse mês tá aqui, mês que vem, outro local. Então, eles eram nômades por quê? Porque eles passavam alguns dias ou apenas até uma noite em um determinado lugar em busca de quê? De abrigo, de proteção por conta dos animais. E aí, por isso essa ideia de ser nômade, né? De estar sempre se mudando aí dos locais, certo? Bom, quando surgiu a agricultura, né? E a domesticação de animais, os homens se tornaram sedentários. Pararam de caminhar tanto, né? Como eles caminhavam antes. Por que que eles ficaram sedentários? Porque a agricultura fazia com que o seguinte, olha, eu vou sair aqui da minha casa, aqui desse local, que é a minha moradia, e vou caminhar, tipo, 100 metros e já vou encontrar o quê? Uma plantação. Eu não preciso caminhar quilômetros e quilômetros para encontrar alimento. Eu vou encontrar alimento próximo da minha casa. A mesma coisa com relação à pecuária, né? A domesticação dos animais. Eles começam a manter os animais ali por perto, a criar animais, e não precisam mais caçar, não precisam correr atrás de animais. Não precisam dar quilômetros e quilômetros, a distâncias absurdas em busca de alimento. Então, o alimento, ele está próximo de casa, e o homem começa a ficar o quê? Sedentário. Sem o quê? Sem se movimentar como antes, né? E no sedentarismo, né? Era essencial que os meios de transporte, eles o quê? Evaluíssem. O homem para de caminhar tanto, aí ele começa a pensar em meios para se locomover. Ah, eu não quero andar aí hoje 20 quilômetros para poder procurar alguma coisa, eu preciso de uma maneira que me leve a essa distância de uma forma o quê? Mais rápida, né? Então, se vocês repararem, o homem, ele está sempre procurando o quê? Fazer as coisas de uma forma mais e mais e mais rápida, tá? Surgia, então, a domesticação dos animais de tração, que são o quê? Esses animais que puxam peso. Cavalo, burro, mula, né? O boi também, que é utilizado muito aqui no Nordeste, né? Como animal de tração, animal que puxa alguma coisa. Bom, quem são eles? Olha, já tem um exemplo aí, né? Os cavalos, o boi. Ah, sim, o camelo, né? Não é comum aqui para a gente, mas, né? Lá no Egito, lá no continente africano, é muito mais o Egito. Você não sabe como eu vou falar do Egito de novo agora. Ele vai aparecer um bocado. E eles eram muito inteligentes. Isso. Os primeiros a domesticarem também. E a construir as estradas, a gente vai falar sobre isso. Bom, também foram capazes de construir o quê? Os primeiros barcos, né? Então, se domestiquem os animais, eles começam a utilizar esses animais aí. Inclusive, essa primeira ideia do animal correr, do animal de tração, vem com o trenó. E depois vêm o quê? Os primeiros barcos. Para o quê? Para atravessar os rios de forma segura, porque a nado já era bem complicado. Para poder fazer a pesca. E aí, a gente vai aprendendo aqui no decorrer dessa semana. Bom, por volta de 6 mil anos atrás, a roda, ela foi inventada, né? E com isso, a humanidade deu um salto na evolução dos meios de transporte. Por quê? Porque a roda permitia que as coisas fossem puxadas de uma maneira muito mais fácil. Um trenó, né? É só lembrar aí, né? Da imagem do trenó lá do Papai Noel. Ou para esquisar aí na internet. Nesse momento, estamos aqui na gravação e está passando um carro de som. Né? Esquecendo. Eles não sabem, na verdade, que a gente está gravando aqui, mas se aparecer alguma interferência, é um carro de som na rua. E aí, a roda, na verdade, é o quê? Facilita, né? Esse puxar das coisas. É só você observar. Puxar só por puxar. Ou puxar com uma roda. Quando você põe a roda, as coisas, elas deslizam com mais facilidade. Isso. Então, a roda, ela dá esse salto aí na evolução dos meios de transporte. Certo? E aí, tem aqui, né? A evolução da roda, que começa aqui. Ela toda fechada em madeira. E aí, vem melhorando. Depois vem a participação da borracha. Até a roda. É como a gente conhece hoje os pneus do carro. Lembrando para vocês aqui o seguinte, né? A roda parece uma coisa tecnológica hoje? Parece, Anderson, para você uma coisa tecnológica hoje? Hoje? Hoje não. Mas, quando a roda foi inventada, foi um avanço tecnológico absurdo. Hoje, tecnologia para a gente é o quê? Celular, internet. Mas, naquela época, a roda foi uma tecnologia muito avançada. O pensar, assim como o fogo, em determinado momento, foi tecnologia. Depois, a roda. E, assim, os outros acontecimentos que facilitaram muito aí no quesito transporte. Bom, com a roda, né? Foi possível transportar o quê? Mais mercadorias. E as pessoas também com mais rapidez. Olha só essa imagem aí, né? Então, com o surgimento da roda, com a invenção da roda, tudo fica muito mais fácil. As pessoas se locomovem mais rápido e, consequentemente, as mercadorias, elas são transportadas mais rápidas. Até porque essa ideia do transporte da mercadoria existe aí desde sempre. Então, a mercadoria, ou o produto, ou o animal, ou da agricultura do que viesse, ele precisa ser levado de um local para outro. Certo? Bom, com a roda, vieram os primeiros veículos. E isso facilitou a vida dos povos. Não é isso? Então, assim, dos povos. Povos, povos. Agora, porque é... Povos, eu falei certo, né? Por que eu fiquei corrigindo? Acho que, dentro de falar, você já começa a ficar confuso do que você está falando. Bom, com a roda vieram os primeiros veículos. E isso facilitou muito a vida das pessoas. Por quê? Porque elas já não precisavam dessas distâncias. Elas já conseguiam fazer isso com mais facilidade. E os animais, os animais de tração, eles utilizavam o quê? As rodas, o que facilitava e cansava menos esses animais. Então, por cansar menos esses animais, eles conseguiam percorrer distâncias ainda maiores, sem descanso. A domesticação de animais, né? Possibilitou o que é domesticação. O que é uma coisa doméstica? Uma coisa de casa. Então, a domesticação de animais possibilitou que eles fossem utilizados nos transportes de pessoas. Então, lembra quando a prova começou essa aula, que ela falou, olha, eles começaram a criar esses animais por perto. Então, criar esses animais é o quê? Domesticar. E aí você começa a domesticar e transforma esses animais em transporte de pessoas e de carga. Então, se usa o boi, como a prova falou, o cavalo, o burro, o camelo. E existem localidades, principalmente em locais gelados, que se usa o cachorro. Tem cachorro aí que puxa treinol. Você sabia, Anderson? Pois é. Bom, com a invenção da roda, surgiram as carroças. Eu acredito que a maioria de vocês aí já devem ter visto uma carroça. Eu já andei de carroça. Você já andou de carroça, Anderson? Pois é. Já andei de carroça. Já andei de charrete também. Que são diferentes aí, né? Puxadas por animais, como cavalos e boi. As carroças, elas são bem comuns aqui na nossa cidade. É possível ver carroças até no centro da cidade, nos bairros mais periféricos e principalmente na zona rural, né? Aí nos distritos. Estava só verificando se meu microfone estava aqui. Bom, depois, né? Com a invenção da máquina a vapor. O que é a máquina a vapor? Era uma máquina que fazia com que as coisas funcionassem através do quê? Do fogo e do vapor que era produzido. Mas você pode pesquisar mais sobre isso, inclusive conversar aí com o seu professor sobre esse assunto. Bom, com a invenção da máquina a vapor, dos motores elétricos, dos motores movidos a queima de combustível, que é o que a gente tem hoje, o carro, O transporte terrestre passou a ser realizado por trens, nunca andei de trem, automóveis, ônibus e caminhões, entre outros veículos. Então a gente reconhece aí, né? Que esse transporte terrestre, se é terrestre, é por onde? Pela terra. Ele foi o quê? Passou a ser realizado, ele deixa de ser realizado com o quê? Pelas carroças, pelos animais e passa a ser por máquinas, né? Por transportes o quê? Movidos a carvão, movidos a eletricidade, movido a queima de combustível, como é o caso da gasolina. E a gente tem trem, automóveis, ônibus, caminhões, metrô e tantos outros. Bom, a cada dia, né? Os meios de transporte se modernizam, né? Ganhando maior velocidade, eficiência e conforto. Então é só a gente parar para pensar e pesquisar se quiser. O carro, né? De dez anos atrás, não é o carro de hoje. Então antigamente o carro só era movido a um tipo de combustível. Ou ele era gasolina ou ele era álcool. Hoje você pode escolher se você quer gasolina ou álcool. Ou se o carro for a GNV, que é um gás natural veicular. E não é o nosso gás de cozinha. É isso que eu estou falando, que o carro hoje você pode escolher. Se você hoje vai abastecer com a gasolina, se você vai abastecer com álcool. Porque ele vai funcionar aí com esses dois combustíveis. E tem o carro também que é a diesel. Isso que é um outro tipo de combustível, tá? Então vamos lá. Então existem vários combustíveis que fica aqui no nosso relato. Combustível está muito caro, né Anderson? Muito caro. Muito caro. O trem, né? É um meio de transporte no qual uma locomotiva puxa vários vagões. A locomotiva é essa parte aqui da frente, tá vendo? Que é onde fica o maquinista. Cor que faz trem. Ah, pô, bem legal. Faz sentido. É como? Só assim? Tipo maquinista mesmo, legal. E aí, essa locomotiva, que é a parte da frente, ela vai puxar todos os vagões. Que podem ser de passageiro ou de carga. Aqui em Feira de Santana a gente tinha a linha do trem. E aí a linha do trem, o que eu sei da história, tá gente? Que obviamente que eu não sei tudo. O que eu leio é que tinha uma linha do trem que ou passou ou iria passar ali pela Avenida João Duval. Tanto que a estação nova do trem é onde temos hoje a feirinha da estação. E com o nome do bairro é a estação nova, porque ali se localizava a nova estação do trem. O Anderson está dizendo que eu sou daquele tempo. Aí vai dizer que você não lembra do prédio da estação nova. Antes daquela construção ali. Ai, gente. Ai, ele está dizendo que ele é novinho. Ai, gente. Eu vou te dizer. É uma vida difícil essa minha, viu? O povo aqui é chique, eu não sou. E ainda sou chamada de velha. Mas tudo bem. A vida é assim. Vamos lá. A primeira locomotiva foi inventada há cerca de 200 anos. Ela era lenta e movida a vapor. Por soltar muita fumaça, ficou conhecida como Maria Fumaça. Tem um bloco que o nome é Maria Fumaça? Se eu não me engano, acho que tem um bloco que o nome é Maria Fumaça. Acho que é em Recife. Em Recife? Recife. O cara é viajado, viu? Eita! Então, a primeira locomotiva foi o quê? Ficou conhecida como Maria Fumaça. Por conta da quantidade de fumaça que ela produzia. Por quê? Porque precisava de carvão para que ela se movesse. Aquele calor para que ela funcionasse. Bom, o automóvel é o tipo de transporte mais utilizado no mundo. Que a maioria das pessoas utiliza aí para se locomover. E é um transporte, digamos que, individual. Porque pode ir uma pessoa só, duas. Dependendo do automóvel, cinco pessoas. Tem alguns que você consegue ater mais pessoas. Que é o caso da Doblô. Que é um carro que você consegue levar mais passageiros. Bom, populares ou de luxo, né? Os automóveis tiveram um grande desenvolvimento tecnológico. Desde a época de sua invenção até os dias atuais. No Brasil, o primeiro automóvel chegou há cerca de 100 anos. Não é isso? E aí, se eu não me engano, foi uma grande festa para poder receber esse primeiro automóvel. E aí, né? Obviamente, de 100 anos para cá, houve muita evolução. Hoje, as pessoas podem assistir um DVD. Ou ouvir música no carro. Elas podem atender uma ligação. Não é isso? O que mais a gente pode fazer no carro, Anderson? Não é isso? Dirigir, que é o importante, né? Porque algumas pessoas esquecem que precisam dirigir. E acabam se distraindo. Então, nas nossas andanças, aí a gente também vê o quê? Alguns acidentes por uma questão de imprudência. Então, a gente sabe. Ouvir as notícias. A gente pode fazer várias coisas enquanto a gente está dirigindo. Mas nenhuma dessas coisas que a gente vai fazer enquanto a gente está dirigindo, na verdade, podem ser coisas que tiram a nossa atenção ao ponto de causar um acidente de trânsito. Então, é muito importante. Uma coisa, usar o cinto de segurança, tá, Anderson? Né? Não ficar desatento no trânsito, certo? E utilizar todos os sinais. Como, por exemplo, da seta. Para a Maria, agradece se vocês darem seta, tá? Porque avisa o que está acontecendo aí na frente dela. E a gente vai aprender também, Anderson, que essa semana sobre placas de trânsito. Bom, a bicicleta... Olha que mimosa, Anderson. Olha que linda. A bicicleta foi inventada há cerca de 200 anos. Né? Bom, olha só que charmosa. As primeiras bicicletas eram bem diferentes das que existem hoje. Elas eram de madeira. Inclusive, as rodas. Imagine o quão confortável que isso não era. A bicicleta toda de madeira, inclusive a roda. Então, não tinha como amortecer nada. Então, era segurar na mão de Deus e pedalar, meu filho. Imagine só, gente. E não tinha o que? Pedais. Aí, agora, eu estou me imaginando. Era no embalo, ó, só puxando perninha, ó. Quando eu não sabia andar de bicicleta, eu andava assim, com as pernas do lado e, ó, só puxando. Porque, para eu aprender a andar de bicicleta, meu amigo, deu trabalho, viu? Foi queda que eu tomei. Me arranhei muito, mas aprendi, tá? Mal, mas aprendi a andar de bicicleta. Bom, com o surgimento de motores menores e mais leves, né? Porque a gente sai aí da maria fumaça e esse motor, ele começa também, assim como todas as outras coisas, né? Da história, ele passa por evolução. Ele fica menor e mais leve. Eles começaram a ser instalados em bicicletas, né? Então, surge o pedal depois. Depois do pedal, surgem esses motores que são instalados em bicicleta. E assim surgiram o quê? As primeiras motocicletas. Detalhe, viu, Anderson? Você sabia que ainda hoje existem bicicletas, né? Com esse tipo de motor? E aí a pessoa vai na bicicletinha e não precisa pedalar. Ela vai andando como se fosse uma moto, mas, na verdade, ela é uma bicicleta. Tem feira, né? Já vi, já avistei aí várias, né? Existem várias bicicletinhas que têm um motor e não é uma moto e não é uma bicicleta. É o meio termo aí entre as duas coisas, certo? E aí surge o quê? As motos, tá? Assim como no carro a gente precisa do cinto de segurança, para andar na moto a gente precisa do capacete. Bom, atualmente, né? Bem mais modernas, né? As motocicletas dividem o espaço nas ruas com outros meios de transporte, tá? Então, se os responsáveis de vocês utilizam aí tanto a bicicleta como a moto, tem que ter a tensão redobrada. Por quê? Porque acidentes de bicicleta e de moto são muito frequentes e causam aí, né, ferimentos muito graves. Não que os de carro não causem, mas quando a gente cai da moto, acaba se machucando e muito. Olha essa moto aí antiga, Anderson. Ó, que fofinha. Bem desconfortável também, viu? Essa. Então, vamos lá. A primeira bicicleta era um veículo muito simples, não é isso? Foi inventada pelo francês Deschorac no ano de 1790 e era composta por duas rodas no mesmo tamanho, ligadas por uma travessa de madeira, que foi aquela primeira imagem que a gente viu lá. Essa daqui, né, isso, ela tá em um museu. Aqui você percebe que o pneu, na verdade, né, que as duas rodas, elas já não são do mesmo tamanho. E ela aqui, na verdade, ela não é de madeira, não. Acho que já tem uma estrutura de ferro aqui, se eu não me engano. Mas, era bem semelhante àquela primeira lá, essa aqui, ó. Tá vendo? Que é tudo em madeira. Bom, possuía também o quê? Um cabo, né, ou uma nivela para apoio das mãos, que a gente chama hoje de guidon. Mais tarde, em 1818, o alemão Carlos Dreis, que é esse senhorzinho aí, aperfeiçoa esse veículo, fazendo com que a roda dianteira pudesse o quê? Movesse para a direita e para a esquerda. Ou seja, ele, né, faz isso aqui, ó. Que é o que a gente faz com o guidon, de você poder movimentar. Porque, imagine só, a bicicleta tinha roda, você não pedalava, e você não conseguia mudar a direita e esquerda. Você não podia o quê? Tem uma curva, não, pera ainda, que quando você está pendurando de bicicleta, você para e muda a posição. Era mais ou menos isso, é assim que funcionava, né, a primeira bicicleta. Então, percebam que os inventos, eles acontecem. E eles são o quê? Aperfeiçoados. Assim foi com 14 bis, assim foi com a bicicleta, que a gente está estudando. O sonho de voar, né, como a gente já viu lá com Santos Dumont, foi realizado há cerca de 220 anos, né, a bordo de balões inflados com ar quente. Inclusive, existem vídeos aí no YouTube que vocês podem assistir, que mostram como funciona o quê? Um balão, né, de ar quente. Mas o voo nesses balões, ele era prejudicado pela dificuldade que existia em controlar a direção que eles tomavam. Diferente do avião que você consegue projetar a rota, não é isso? O balão, não, você vai subindo. Aí o vento bateu. E aí era muito mais difícil, né, isso, você saber guiar o balão do que guiar o quê? Um avião. Então eles começaram a perceber, poxa, a gente alçou a voa aqui com o balão, mas fica meio difícil aí saber para que lado a gente vai. A gente sabe que vai subir, mas para que lado você vai para a direita ou para a esquerda, a gente não sabe. E aí, obviamente, o homem ficou lá incomodado com isso e resolveu fazer o quê? Estudar e fazer alterações nisso aí. E aí, depois do balão, né, que inclusive a gente falou sobre isso aqui quando a gente estava falando sobre Santos Dumont, os dirigíveis, né, isso, os balões compridos e motorizados. Então a gente sai do balão e aprimora isso aí. A gente vai para o quê? Para um dirigível, que é um balão, e esse balão, ao invés de ser aquele formato assim, ele já passa a ser cumprido e tem um motor, possibilitando o controle da direção a ser tomada. E possibilitaram que esses dirigíveis a realização de viagens aéreas entre lugares distantes. Mas diferente de um avião, um dirigível dá para levar 200 pessoas, 300 pessoas, como é o caso de um avião? Não. Então, por isso, o homem ainda estava inquieto e ele começa a pesquisar, a pesquisar, até chegar o quê? Em o que a gente conhece hoje como avião. A gente passa aí para o Santos Dumont, que a gente viu a aula aí agora. Bom, o grande avanço, né, no transporte aéreo foi a invenção o quê? Do avião, que foi o que a Pró falou aí com vocês agora. Não é isso? O avião, né, que Santos Dumont projeta aí, tenta aí 14 vezes, por isso o nome 14 bis, né? Então, ele projeta essa ideia e tenta, 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 até de fato conseguir com o 14 bis, aí vem o grande avanço, né? E aí, o 14 bis, ele é aprimorado até chegar no que a gente conhece hoje, né? O avião que a gente conhece hoje. Mas, né, mesmo os carros como a gente conhece hoje, os aviões, os caminhões, tudo isso, essas coisas ainda passam por quê? Por transformações. O homem ainda continua estudando, ainda continua pesquisando melhorias para esses meios de transporte, para consumir menos, para facilitar a vida do homem, não é isso? Para que caibam mais pessoas, para que causem menos acidentes, para que tenha mais conforto, para que seja mais seguro. Então, o homem, ele não para de pesquisar e ele não para de estudar. E aí, minha pergunta para vocês é, você vai querer parar de estudar? Você vai, Anderson? Para de estudar? Não. A Pró Maria estuda até hoje, você estuda ainda, Anderson? Pois é. Pró Vânia? Pois é, Pró Vânia respondeu aqui, com certeza. Então, a ideia é que a gente nunca pare de estudar para que a gente esteja sempre o quê? Aprimorando as coisas. Não é isso? Vamos continuar aqui. Bom, desde a construção do avião, idealizado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont, de nome 14bis, que vocês já sabem o porquê do nome 14bis, os avanços tecnológicos dessas máquinas voadoras não pararam de ocorrer. E foi o que a Pró também falou aqui com vocês. Então, olha aí a imagem do 14bis, ó. E aí foi o quê? Sempre evoluindo. Então, o homem, ele procurou evoluir, evoluir, evoluir. A bicicleta ficou daquele jeito? Não. A moto ficou daquele jeito? Não. O carro ficou daquele jeito? Não. O avião, gente, também não ficou do jeito, né? Como ele foi inventado aí por Santos Dumont. Então, tudo foi evoluindo. Então, qual é a ideia? Tentei uma vez, não consegui, ou não deu certo como eu esperava, tentar outra e outra e outra, até conseguir o quê? Concluir. Então, vamos seguindo aqui. Bom, curiosidades. Você é curioso, Anderson? A Pró Maria também. Somos curiosos, né? Bom, o elevador é o meio de transporte mais seguro do mundo e o avião o segundo. Detalhe, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu morro de medo, Anderson, de elevador. E nunca andei de avião. Ah, eu nunca andei de avião. Morro de medo. Mas, assim, eu nunca... Eu morro de medo de altura e eu não gosto de avião. Todas as vezes que tem a possibilidade, eu prefiro passar horas dentro do carro do que de avião. Creia. Bom, o meio de transporte mais utilizado no Brasil é o terrestre. Terrestre, né? Ou seja, aquele que é feito por onde? Por terra. E cerca de 76% das mercadorias são levadas por caminhões. Ou seja, a cada 100 mercadorias, 76% são transportadas através de caminhões. Então, ficam aí duas curiosidades. A do elevador, eu não sabia como o meio de transporte mais seguro. Né? Por quê? Por que é o meio de transporte e o elevador? Porque te leva de um local a outro. Não é isso? E do avião, eu sabia que ele era seguro, que era muito mais seguro andar de avião do que de carro. Mas a do elevador, eu não sabia. Você sabia, Anderson? A do elevador, eu não sabia, não. Mas continuo com medo. Todas as vezes que eu entro no elevador, eu me seguro assim, ó, e fico lá. Tipo, aí dá aquela tremidinha, dá subida e faz assim, o coração chega, acelera, tipo, sou eu, né? Mas eu reclamo todos os dias que eu vou na Seduc que o elevador tá quebrado porque eu tenho que subir a escada porque eu sou sedentária e quando eu chego no segundo andar, eu tô... Não aguento subir isso aqui. Né, Max? Vou com medo, mas vou. Seguindo, vamos às nossas despedidas, Anderson. Olha só. Aos nossos beijinhos, os nossos queridinhos. Pedro Henrique disse... Manda um beijo pra Escola Municipal Parque Brasil. E desculpa, Anderson, você é linda, professora. Obrigada, Pedro. Um beijo pra você, um beijo pra sua escola, né? Um beijo pra Escola Municipal Parque Brasil. E muito obrigado pelo elogio, Pedro. Maria Eunice Santana. Bom dia, Pró Maria. Bom dia. Carleane. Bom dia, Pró. É o Wanderson da Escola Municipal Helena Queiroz. Ah, porque Carleane provavelmente é a mãe dele, Anderson. Wanderson. Quase o seu nome. Só tem um V na frente. Wanderson. Um beijo pra Escola Maria Helena Queiroz. E um beijo pra você também, Wanderson. Que é quase o nome de Anderson. Não. Só vai colocar o V. É, só vai tirar o V. É. Juliane. Oi, Pró. Tudo bem? Tudo bem. E com você, Anderson? Tá tudo bem? Nascimento Gomes. Oi, Prof. Linda. Um beijo. Me chamou de linda. Me derreto toda. Gente, Anderson tá com ciúme. Dê um oi pra Anderson, que é pra colocar aqui. Adorei essa aula, Seduc. E agora? Que não foi nem eu nem você. Foi a Seduc. E agora, Anderson? Vitória. Um beijo, Vitória. Cláudia, né? E Duda e Biel. Manda um beijo pra Escola Minhas Crianças. Um beijo, Escola Minhas Crianças. Bom dia, Islã. Bom dia, bom dia. Aí, Anderson. Leandro mandou pra você. Bom dia, professora Maria e professor Anderson. Sou Jennifer Moura Souza. Estudo na Escola Maria Helena Queiroz, no bairro São João. Um beijo, né? Pra Escola aí, Maria Helena. Fica onde, Vânia? É essa ali? É no bairro São João. Então, o bairro São João não é perto do CASEB? Pois é. Vamos descobrir onde fica a escola Maria Helena. Michael, né? E Pedrinho. Bom dia, pró. E Pedrinho disse, bom dia, pró Maria. Gente, a pró tá amando, de verdade, a interação de vocês lá no chat, tá? Mandem beijo pra Anderson, porque Anderson tá ficando carente. Maria Helena Queiroz, no bairro São João. Mandem beijo pra Anderson, porque senão Anderson vai chorar. Tá? Digam que ele é lindo também, tá, gente? Por favor. Olha como ele fica se derretendo todo, pedindo por favor. Mandem beijo pra mim. Mandem beijo pra pró Vânia também. Pra pró Vânia não ficar com ciúme aqui nos bastidores, tá? Poxa, e agora? Vamos descobrir depois da sua escola, viu? Jennifer, então vamos lá. As nossas finalmentes. Lavar uma mão, lavar outra. Lavar uma mão, lavem as mãos. Vou dar pra você, Tomy. Usem álcool em gel, tá? E usem o quê? Máscara. Essa máscara, Ana, essa é bem especial, porque é um jogo de videogame que eu gosto muito. Usem máscara, tá? Se protejam, fiquem bem guardadinhos, né? Pra que em breve a gente possa retornar às aulas aí com segurança, vacinados, bem protegidos, tá? Pratiquem o distanciamento social, se possível for. O isolamento social e um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.